Fala galera, estou aqui com mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou estar mostrando quais materiais utilizar no lugar do boleador para fazer fios brancos. Aqui temos uma caneta do bico grosso sem tinta. Uma caneta do bico fino sem tinta também, uma agulha de crochê e a lapiseira. Vou mostrar como se usa. Com a caneta de bico grosso primeiro, vamos pressionar sobre o papel fazendo a forma de fios de cabelo. Nesse outro, vamos fazer como pelos de barba. Observem que o papel fica marcado. E nessa parte o grafite não penetra. Vou sombrear com a lapiseira para vocês entenderem melhor. Veja que o grafite não penetrou nas partes onde pressionei com a caneta. Vou esfumar com o pincel para ficar melhor. Aqui, com a caneta do bico fino, fazemos de um mesmo jeito. Pressionamos sobre o papel fazendo formatos de fios de cabelo. Nesse outro, pelos de barba. Sobreamos com a lapiseira. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de fios de cabelo. Agora, espumamos com o pincel para ver melhor. Agora, com a agulha de crochê, pressionamos sobre o papel fazendo formatos de fios de cabelo. Nesse outro, pelos de barba. Sobreamos com a lapiseira. Fazer fios brancos é mais recomendável em folhas de gramatura alta, pois eles ficam mais evidentes. Quanto mais alta a gramatura, mais evidente fica. Esfumamos com o pincel para ver melhor. Para finalizar, vamos fazer com a lapiseira. Não deixamos a ponta do grafite, só o bico metálico da lapiseira. Pressionamos sobre o papel fazendo o formato dos fios de cabelo. E nesse outro, os pelos da barba. Vamos sombrear. Não recomendo muito utilizar a lapiseira para fazer fios brancos. Por o bico não ser fechado e nem um pouco arredondado, se não usar confusado, pode rasgar a folha. Principalmente folhas de gramatura baixa. Esfumamos com o pincel para ver melhor. Oh galera, o vídeo está chegando ao final. Se gostou desse vídeo, deixe seu like. Se não é inscrito, se inscreve aí. Se tiver alguma sugestão de vídeo, deixe aí nos comentários. Espero que tenha ajudado em alguma dúvida. Valeu!